Com o objetivo de deixar você um jogador competitivo no PVP, ou pelo menos brinque melhor no PVP, que não fica com aquela conta flopada, não tem ninguém meta, não sei o que, eu vou te dar um trajeto, um caminho pra você fazer um planejamento na sua conta, pra você melhorar aí no PVP. É mais ou menos o que eu fiz na minha conta, lógico que eu não segui todas as regras, porque também tem aquela coisa, né? Aquilo é meta, mas eu quero brincar com esse. Mas se eu quero brincar com esse e deixo de upar o meta, aí eu estarei flopando a minha conta competitivamente no PVP, e eu não posso reclamar disso depois. Mas como eu já tenho mais de um ano jogando, tenho bastante recursos acumulados, eu tenho aí, podemos dizer, alguns recursos sobrando, comparado quem tá aí com um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, por aí vai. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o norte, de que você precisa pra ter um PVP mais competitivo, pra que você não fique flopando menos no PVP, e que você não acha ele muito difícil, beleza? Porque no PVP não é difícil. Além de você ter as suas estratégias pra você brincar e tal, você precisa de alguns pontos-chave pra você rodar legal aí no PVP. Pra começar, a gente precisa de alguns metas que eu irei citar nesse vídeo. Porém, antes de falar dos metas, é muito importante que você tenha como pegar eles. E como você faz pra pegar os metas? Temos duas opções aqui, tá? Uma é pelas invocações temáticas, tá certo? Eu já tenho um vídeo aqui no canal informando como eu consigo dar mais de 400 tiros por mês e ainda consigo dropar mais de 400 gemas avançadas free to play. Vou deixar linkado nos cards desse vídeo pra você dar uma conferida. Eu consigo, dos quatro banners mensais, pelo menos um que eu desejar. Se a gente pensar por isso, nos metas que eu vou apresentar aqui pra vocês, cinco são exclusivos de banner atualmente. Então, em três meses, você teria pelo menos três desses cinco metas. Sim, você precisa ter pelo menos uns três desses cinco pra ficar competitivo. A gente pode falar que é uns dois, três meses, né? Pra você ter uma conta redondinha aí para o PVP. Mas pra isso, você tem que atingir essa meta de 60 gemas mais aqui, pra você rodar o gatinho da fortuna, onde é um dos principais itens que faça com que eu consiga mais de 200 invocações por mês. Beleza? Não esqueça dessa dica. Outra dica também é... Vamos falar agora dos personagens metas. Quem que são? Pra começar, o meta, ele tá muito ofensivo. E se você quer realizar uma conta que tenha formações defensivas, o que consiga tancar alguns meta, podemos dizer assim, ou alguns danos muito brutos, você vai precisar de três personagens que são curandeiros. Hypnos, Odisseus, e Shummm. Inclusive, eu já tenho aqui a tier list do meu canal falando sobre do melhor ou pior curandeiros, tá certo? Lá você poderá dar uma olhada sobre todos os curandeiros do jogo e por que que esses vale a pena ter e por que que eles são os melhores, tá? Mas em resumo, é importante você ter o Shummm na sua conta e pelo menos o Odisseus ou o Hypnos, beleza? Tendo aí dois desses três, sendo que o Shummm é tipo obrigatório, né? Porque ele oferece mais coisas aí estrategicamente que eu falei lá no outro vídeo, pra não prolongar demais esse vídeo. Caso você tenha visto, ok. Caso não, linkado nos casos. Aí, você vai ter aí uma conta que consegue aguentar o trângulo referente a porrada, e você consegue elaborar muito mais estratégias na luta, né? Ao invés de fazer aquela estratégia que você só consegue ganhar na rodada 1 a 3 e se você não ganhar, você flopa, aqui você vai ter mais estratégias pra lutas que demoram aí 4, 5 e 6 rodadas. Então, três desses personagens, pelo menos os dois. Agora vamos falar dos atacantes, que é primordial. Você ter o cano de gêmeos, beleza? Ou o Tanatos. Não que seja primordial, mas é que eles facilitam bastante aí a você ter um atacante decente, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui uma informação pra vocês. Eu estou testando lá na roxinha, nem PlaySS, sempre bom reforçar, né? Caso você não me acompanha lá e queira me acompanhar, eu utilizo esse time aqui, tá certo? Atualmente, na minha primeira semana, eu utilizei bastante o Saga Maligno, porque eu estava com saudade de utilizar o Saga Maligno, utilizar um controle pra minha estratégia anti-meta, quem sabe eu faço um review desse time. Mas quando banei meu Tanatos, eu usava esse time. Olha só, um time bem mais tranquilo, não tem cano, não tem Tanatos, e eu consegui subir aí do Platina 3 pro Platina 1, na época que eu estava testando esse time aqui, e rumo ao diamante. Então você não precisa ter o Tanatos e o cano, mas caso você tenha os dois, lógico que eles vão facilitar bastante, tá certo? Por isso que eu recomendo você ter os dois, e aí você complementa qualquer time com um dos outros atacantes, podemos dizer assim, tier 2, né? Pra mim, isso é tier 1. O que seriam os tier 2? Vou citar aqui pra vocês, que é muito importante que esses tier 2, eles estejam com habilidades na Arena de Honra, tá certo? Então, por exemplo, o Borboletão é da hora, o Shiryu Divina é da hora, porém, eles não têm habilidades aqui na Arena de Honra. Se forem inseridos, é o dos 500 no momento que você está vendo esse vídeo. No momento que eu estou gravando, não tem. Então, é interessante aí, vou dar algumas citações bem rápido aqui, lembrando que todo mundo já tem review no canal, se você queira mais informações sobre ele, procure aqui no canal, testando no PVP e review, mostrando como o personagem funciona, tanto o seu efeito de despertar armadura, quanto sem despertar armadura. Milo, Jura, Saga de Gêmeos, Doku, Xion, quando chegar o despertar armadura dele, Afrodite, por favor, abrem chamado para a GTA Arcade, falando, por favor, mandar capacete do Afrodite para o Ney, porque o Neyplay está esperando há mais de três meses jogar com a Afrodite. Só daí você tem seis personagens, tá certo? Disponíveis, upskill na Arena de Honra, você não vai precisar gastar livros azuis nele. E aí, o que que rola? Você vai precisar de pelo menos uns dois, pelo menos dois desses, mas o Kano ou o Tanatos. Caso você ainda não tenha o Kano e o Tanatos, invista em pelo menos três desses, que eu citei de atacantes, que para mim é tier 2, tá? Então, ele vai te ajudar, ele faz o mesmo objetivo do Kano e do Tanatos, que é eliminar o oponente, porém, eles não vão gastar livros azuis, você vai comprando na Arena de Honra aos poucos, e eles vão fazer aquele quebregalho, porque isso aqui é somente atacante, ainda você tem a estratégia dos suportes na sua conta, beleza? Por que escolher somente quem tem upskill na Arena de Honra, e não, por exemplo, o Borboletão, que é um excelente personagem, como eu citei para vocês, ou até mesmo o Chirio Divino, que é um excelente personagem também, mas precisa aí de uns 20 livros, no mínimo, para ficar legalzinho. O que que rola nessa situação? É que os livros, você vai gastar nesses 5 personagens que eu citei para vocês. Eu já tenho um vídeo, Top 5 Vale em Seus Livros, também vou deixar indicado nos cards desse vídeo, tá certo? Lá eu vou mostrar como que faz o upskill, como que funciona o upskill de cada um, qual o mínimo recomendado, e o mínimo recomendado são mais de 100 livros em cada um, inclusive até hoje eu não interesse mais de 100 livros neles, tá certo? Então, por isso que você deve evitar esse tipo de personagem gasta em seus livros, porque você vai focar somente o livro nesses personagens. Não, né? Mas eu queria tanto jogar com o Lune, por exemplo, o Lune tá aqui no banner, né? Vai vir uma área chica aí. Eles são meta? É isso que eu vou te fazer a pergunta. Eles são meta? Eles são competitivos? Se não são, aí você vai tá flopando a sua conta, por exemplo, correndo atrás de um Lune, correndo atrás de um Hayax, correndo atrás de um Yoga Divino, porque eles, embora sejam muito bons, eles não são o Cherun, que eu estou citando aqui. Pra mim, esses 5 personagens são o Cherun, mais um personagem, pra nossa alegria, ele está na pool, que é o Chumvino, tá? O Chumvino dá pra rodar um, um, dois, dois, então, de boaça, né? Gastar somente 2 livros pra deixar ele jogar, ou você tem a oportunidade de pegar 2 cópias dele também. Aí é o dos 500, você economiza livros aí. Então, o Chumvino é o único top 6, tá? Desses personagens que você tem que ter na conta, sem esses 6 personagens, eu acho um pouquinho difícil, porque dá pra sobreviver sem o Chumvino de boa, dá pra sobreviver sem o Chumvino também, lógico, né? Você aí com o Chum M&M, você já tem uma proteção de dano legal, mas o Chumvino oferece uma variedade de composições na sua conta, que sem ele, você talvez não conseguiria jogar. Por exemplo, jogar com um time mais rápido, já que o Chum M&M só vai oferecer oportunidade maior pra time lento. Aí você está querendo colocar um Chura, mas o Chura morre em um ataque do cano. Se você tem um Chumvino lá, por exemplo, bem rápido, aí você poderá, por exemplo, dar sobrevida ao seu Chura, por exemplo, dar sobrevida ao seu Do, que esses personagens que são bem papéis, a um Saga de Gêmeos, por exemplo, o Chumvino vai dar uma pós-vida pra ele, porque se eles permanecerem vivos, eles causam muito, muito estrago mesmo, tá? Mas pra isso, você vai precisar de um Chum M&M ou um Chumvino, beleza? Por isso é importante você ter esses dois na sua conta. Outra coisa, como vocês puderam ver, aqui vai ser um planejamento de uns, se você começar a conta agora, uns três meses, mais ou menos, tá certo? Até quatro. Se você já tem uma conta aí já três, quatro, sete meses, por exemplo, você já tem bastante coisa do que eu citei aqui, personagens, upskill, isso aí vai facilitar bastante você a ter uma conta competitiva. Só pega aí os personagens que eu citei que estão faltando e ok. E upa as skills dele também pra depois culpar as skills desse personagem, lembrando, dos cinco, pelo menos os três, bem upado, tá certo? Então eu tenho o Kano e o Tanatos. Eu sou mais o Tanatos, sou aqui o Tanatos, inclusive, e tem comparativo o Tanatos e Kano aqui. Se você não viu, também é linkado nos cards, caso você queira matar a dúvida do que eu acho de melhor no Kano e o que eu acho de melhor no Tanatos. Mas eu acho melhor o Tanatos. Então tá certo, eu tenho o Kano e o Tanatos, mas não quero investir nos dois ao mesmo tempo. Então vou investir no Tanatos primeiro e eu vou esquivar o Bane do Kano, ou eu não vou pegar o Kano, mas eu não vou gastar livros nele, porque eu já tenho um atacante legal e depois eu vou, por exemplo, no Hypnus ou no Odisseus, por exemplo, que gastam bastante livros aí. Embora o Odisseus dá pra jogar com um 2, 2, 1 de boa, baratinho. O 2mm é o mais carinho aí, precisa de uns 16 livros com 4, 5, 1 de boa. O Hypnus, talvez um 1, 4, 1, dá pra rodar mais ou menos também, beleza? Mas o 2mm, inclusive, é mais caro, né? A gente vê por aqui. Então é só você correr a cara desses personagens. E como é um pra... Voltando aqui, né? Eu falei que é um planejamento de uns 3, 4 meses. Isso dá tempo pra quê? Você escolher um gratuitamente no auxílio da legião. Isso mesmo, né? Com 2 meses ou até menos, caso você consiga dropar alguns fragmentos dele nos baús vermelhos, que esses personagens dropam no baú vermelho. Ou se você consegue aí algum banner dele e aí consegue adiantar alguns fragmentos, você vai pegar um aqui. Então dos 5 banners exclusivos atualmente, você já pode esquipar um porque você vai começar a pedir aqui, tá? Então só falta aí 4 banners exclusivos, beleza? Então, primeiro foco. Juntar gemas, manter sua conta acima de 60 gemas, depois só dar tiro nesses 5 que valem a pena. Lembrando que quando você estiver dando tiro nesses que valem a pena, automaticamente você vai fechando a sua pul, tá certo? Eu fechei a minha pul, sim. Então tem vários personagens que eu nem corri atrás deles. Por exemplo, eu esquipei o banner do Poseidon, eu esquipei o banner do Hades e consegui os dois porque ela estava dando tiro nos outros personagens, tá certo? Então fica ligado aí que a qualquer momento você fecha o seu códice, né? Inclusive, hoje pretendo fechar o meu loony no momento da gravação desse vídeo. Outra forma de você economizar upskill também é referente à amizade, tá certo? Você farma sua amizade, vou deixar linkado no vídeo como você faz para farmar amizade caso você não saiba, e é jogar com o personagem e coletar pontos de amizade dele para ganhar fragmento dele. Você consegue até 81 fragmentos, tá? No vídeo eu falei 90, mas é 81 fragmentos. E como vocês puderam ver aqui, eu estou pedindo do Odisseus. Ela tem atualmente aqui, vamos ver, 123 fragmentos do Odisseus, ainda está no level 8, vou ganhar mais 18 fragmentos. E até que a pouco eu ganho mais um upskill do Odisseus economizando dois livros. Eu estou fazendo isso aqui com todos os meus S, olha lá, no Radius eu estava pedindo antes dele, do Thanatos eu estou upando a amizade dele, do Hypnos upando a amizade dele também. Então eu estou upando a amizade dos meus S e S para eu ganhar mais uma cópia deles e assim economizar dois livros neles, que é bem caro, né? E mais uma dica nesse vídeo, mas antes de eu falar dele, não esqueça de deixar me olhar para o canal, deixando seu like, sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? A última dica que eu posso falar desse vídeo é referente que eu falei aí de dois a três personagens atacantes que você vai correr atrás aqui da Arena de Honra, tá certo? O que que rola? Você agora precisa de suportes para serem upados, tá certo? Da Arena de Honra. Nós temos somente um suporte decente atualmente, que é a Juni, então, tipo assim, eu uso muito mais Juni que o Chiru Divino, fica a dica, e o Chum Divino também. Eu tenho um comparativo dos três também, não sei se eu vou colocar nos cards, mas só pesquisar aí no canal, que já deve ter indicado muito vídeo aí, então, tá ligado? Só cabe até cinco indicações por vídeo. Mas vamos lá, o que sobrar, você procura aqui, tá na Arena de Honra os personagens de suportes, poderia dar de recomendação para vocês. Além da Juni, obviamente, temos aqui o Mu, o Mu é um excelente personagem também, e sim, vale a pena, você gasta muitos upskills dele, lembrando que na Arena de Honra você consegue 16 upskills por mês, e mais ou menos 2 upskills de um personagem específico por mês, dependendo aí da rotação. Então, em três meses, você vai ter 6 upskills, é um pouquinho tenso, é um pouquinho tenso, mas tem alguns personagens que rodam assim, beleza? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui de todos os meus upskills no meu canal, que vocês vão ver lá que é de boa, só não tem muita pressa, você vai conseguindo algumas cópias também, Tá dando tiro aí a alguns personagens, enfim. Então, um é o Mu, que eu gostaria de falar para vocês, o outro é o Chaka de Vigie, precisa de dois upskills, já dá para jogar com ele, um, dois, um, dois, ele já fica te lindo, tá, lógico que dá para melhorar muito mais, né, um, dois, um, dois, é totalmente diferente de full 4 e full 5, mas ele já atende bem a expectativa um, dois, um, dois, principalmente se você é nível platina e diamante, tá? Jogo Dourado também oferece variedade de estratégias, se você já tem um cópice bem fechadinho também, se você está começando agora e seu cópice ainda não é bem fechado, você não tem muitas opções, seis estrelas, o Jogo Dourado ele fica estranho até você ter uma variedade legal, beleza? E por fim seriam essas opções que eu posso passar para vocês no momento, tá certo? Então essas são as minhas dicas, resumindo, invista no Quinteto, os livros somente nele, depois invista em personagens que só tem na Arena de Honra, Upskill, Ah, então se você está querendo um outro personagem, recomendo que você só comece a investir depois que você já tenha um Quinteto, igual o Borboletão, que é muito bom, mas vale a pena só depois que você já tem um Quinteto fechado na sua conta, você prefere um cano de gêmeos ou um mil, você prefere um Tanatos ou um mil, fica a dica aí. Manter a conta com gemas altas para você dar tiro somente em Banner, que vale a pena, não tenta ficar dando tiro em Lune, em Yoga Divino, em Saga Maligno, por exemplo, que não vai valer a pena se você não tem o Quinteto ainda na conta, O Quinteto é, tipo, essencial. Eu não uso normalmente dois a três desse Quinteto por time, tá? Mostrando aqui todas as minhas formações que eu utilizo no PVP, ó, Hipnos Cano e Shun MM. Aqui eu só estou dando a oportunidade de você ter a variedade de personagens para você criar algumas estratégias para ficar legal no PVP. Lógico que tem duas coisas aí que vai ficar faltando para você ficar realmente top nível lendário, que vai ser aí os pavilhões, né? Então você vai ter que pair seus pavilhões, tem aí, ó, os pavilhões dá um pause aí para vocês verem. O pavilhão de visual não está upado, tá? Eu já tenho preguiça disso, mas está aí. E também o... Esse aqui, ó, esse aqui, ó, a maioria meu está nível 3, como vocês podem ver, alguns nível 4. Então fica ligado nisso, porque isso aí dá uma diferença bem grande. Olha só, aqui o meu pavilhão mais bem upado, eu tenho aqui para, deixa eu ver... Quase 7 mil, 7 mil de bônus de pontos de vida em todos os meus personagens. Essa casa aqui, vínculo também, tá? Você, o pai e os personagens, isso aí vai vir com o tempo também, beleza? Isso aí foram algumas dicas que eu posso passar para vocês referente a ter um PVP mais legal, mais divertido, você explorar mais estratégia, mas para ficar fortão mesmo, você vai ficar com isso somente com o tempo, e lógico, o Cosmo duplo speed, porque sem Cosmo duplo speed você também fica um pouquinho tenso jogar depois de alguns outros personagens. Hoje você tem que fechar todo o seu PVE para você economizar recursos, então fecha todos os andares 11, todas as dificuldades mais altas. Então essa foram todas essas dicas, comenta aí o que vocês acham desse tipo de vídeo e de dicas que eu passo aqui também. Eu posso trazer recorrentemente a cada uns dois meses, por exemplo, talvez as coisas mudando aqui também, mas eu acredito que, sei lá, até janeiro pode ficar dessa vibe aí, não vai chegar ninguém para superar o Quinteto por enquanto. Então é isso, eu vou ficando por aqui, bom farm para todos, não esqueça de me seguir lá na roxinha, nem PlaySS, link na descrição, e no meu segundo canal que eu vou começar a fazer live nele também, nem CL, link na descrição, nos vemos no próximo vídeo, ou live, valeu e fui!